Olá, amigos do canal, muito bem-vindos. Meu nome é Luiz e hoje nós temos caixas aqui da National, ou National, eu não sei. O que vocês gostarem mais, para mim, está de bom tamanho. Olha aí, são caixas em muito bom estado, caixas que eu nunca tive por aqui. Deixa eu mostrar a etiqueta dessa aqui, que é a etiqueta até inteira. SB90A8 Ohm. Olha aí, que legal. Vamos voltar para essa aqui. A gente vai observando aqui a parte superior, lateral, e vamos encontrar aqui caixas em muito bom estado. As caixas, em geral, estufam, apodrecem embaixo. Essa ainda tem até a etiqueta aqui. E são caixas que estão funcionando muito bem. A gente vai ver daqui a pouquinho, que eu vou virar. A gente vai tocar, né? Aqui, ó. Lateral aqui, a largura, 37,2. Profundidade, 25. A gente está aqui com 25. E a altura, estou aprendendo a tirar a altura aqui, gente, sem errar. 57,2. Tá? Então, são caixas aí com tamanho médio, muito legais, né? Eu vou mostrar a outra aqui pela parte traseira. Depois a gente vira, a gente instala aí no receiver, né? E nós vamos ouvir em funcionamento. Mesma coisa, são caixas que estão muito, muito bonitas. A gente vai ver a parte da frente mais legal ainda. Tem tela, tudo. Deixa eu dar mais uma paradinha aqui na etiqueta. Muito bem. Eu vou fazer, então, as conexões aí. A gente já volta para ver o funcionamento delas. Tá aí, ó. Virei as caixas e elas estão muito lindas e conservadas mesmo, né? A gente vai vendo toda a parte de estrutura aí de madeira, né? Sem estufado, sem nada. E a parte também aqui das telas protetoras, né? Inteiríssimas e com a plaquetinha ainda no local. Vamos dar uma olhadinha aqui na outra. Mesma coisa, caixas bem íntegras mesmo. O som delas é muito agradável, gente. É aquele sistema antigo, né? Dá um veludo aí. É muito legal, né? As telas são presas por velcro, né? Deixa eu dar uma olhada aqui nas telas também. Em geral, costuma estar tudo danificado. Não é o caso aqui, tá? A gente vai ver caixas, né? Três vias. É bem o estilo década de 70 mesmo, né? Não tem muito o que falar, não, né? São aquelas caixas robustas, bem feitas, que dão um som bem legal, sem firula, sem onda nenhuma, né? Ó, vou tirar aqui também. Aqui. Pronto. Vamos dar uma olhada aqui. Beleza, né? Vamos deixar de lado aí. Vamos dar uma olhadinha no falante. Médio, Twitter, aí. O médio tem um amassadinho. É só o domo. Isso não interfere em absolutamente nada na parte de áudio, tá, gente? Deixa eu pegar aqui minha fitinha aqui, ó. Aquela fitinha que eu apanho direto aqui com ela, pra vocês olharem comigo, né? O falante aí, ó. Falante de borda a borda da 10 polegadas, tá? Beleza? Vamos pro som aí. O som que nós vamos ouvir hoje é desse receiver 5050 da Sansui, né? E nós vamos tocar o nosso Pioneer CLDS-104 aqui, né? Já tá pronto. Vamos soltar o som, então. Vamos colocar a música pra ver se dá mais detalhes aí, né? Vamos ver. Vamos pegar um pouco mais de água. Caixa de som bem legais aí. Espero que vocês tenham gostado. Gostou, dá aquele joinha aí pra gente Se não gostou, dá também Se inscreva no canal E também compartilhe Com seus amigos Grande abraço a todos Até o próximo vídeo, se Deus quiser Até lá Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma